É galera, olha só, o mais novo integrante aqui da família. Como é o nome dele? Vai ser João? Vai ser Valt? Nós vamos decidir ainda. Vai ser Valt. Está aí. É um machinho. Olha lá. Olha aqui, João. Olha aqui. Que cor que é seu olho, João? É branquinho. É azule. É ice. É cor por ice. My eyes. Bonitão, vai. Espero que vocês cuidem. Seja bem-vindo aí, cachorro sem nome. Tchau.